A Microsoft está desenvolvendo uma tecnologia que chama Direct SR, que é Super Resolution, que ele chama de SR. É uma tecnologia que a Microsoft tem que vai fazer upscaling nos jogos e também em alguns aplicativos que você tenha no seu PC. E você me pergunta, o que é upscaling? É quando você tem um jogo ou tem algum aplicativo que ele não funciona em telas que tem uma resolução um pouco melhor e ele consegue melhorar e muito a qualidade dos detalhes dessa imagem. Isso vai ser possível ser usado provavelmente em vídeos. Então você vai poder pegar um vídeo lá da sua formatura de 1973, que tem aquela resolução toda zoada e ver esse vídeo como se fosse novo em uma tela 1080p ou até mesmo 4K, com a imagem quase que remasterizada, muito mais bem feita. E isso é uma tecnologia muito legal e eu vou mostrar isso para vocês logo depois da vinheta. Então vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tec. Depois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec, tá bom pessoal? Deixa eu deixar isso aqui, deixar aqui meu telefone e esse relógio aqui mudo, que se não vai ficar fazendo pimpim aqui enquanto a gente conversa aqui. Então gente, como eu já disse na introdução do vídeo, a Microsoft está com essa tecnologia que ela é muito legal. Ela é similar a uma tecnologia que a gente já tem com outras empresas, como o DLSS, o FSR que é da AMD e o XZXS, que é o da Intel, que são tecnologias que fazem upscaling e isso é muito bom, principalmente quando o cara não tem nenhuma placa de vídeo tão potente assim e ele não consegue rodar bem os jogos. Com essa tecnologia, ele consegue renderizar o jogo em uma resolução bem mais baixa, que não pesa tanto para a placa de vídeo e usando inteligência artificial, ele redesenha cada quadro dessa imagem em uma resolução mais alta e ele fazendo isso, ele libera muito, mas muito mesmo a potência que a placa de vídeo tem e você consegue rodar jogos assim que você às vezes não, que você mal consegue abrir, eles rodam lisinhos com essa tecnologia e isso pode ser usado em câmeras de vídeo também. Então aqui eu estou aqui no site aqui que é do Windows Latest e eles estão falando aqui, eles estão publicando essa matéria aqui no dia 25 de março de 2024 pelo Mayamparmar, que é o nome aqui do rapaz que escreveu aqui a matéria, que nós já temos até mesmo algumas imagens de como que ele vai ser ativado no Windows. Ele vai ter uma tela que vai ficar lá na parte de vídeo, quando você escreve aqui no seu menu aqui que você escreve GPU, a gente cai nessa tela aqui, então quando a gente tem aqui as partes que são de configuração da tela, que tem lá o GPU, lá performance, coisas assim, nós vamos ter esse menu aqui refeito, diga-se de passagem, ele vai ficar mais bonitinho e ele também vai ter esse outro recurso aqui ó, que é a super resolução por inteligência artificial. E ele vai ter também um outro recurso que ele vai, que vai ser o Auto SR. Ele é tipo como funciona o Auto HDR aqui do Windows, que ele consegue pegar qualquer conteúdo que você tenha e ele transforma em HDR para você. e ele é muito bom, diga-se de passagem, eu só não estou usando mais o Auto HDR aqui do Windows, porque a NVIDIA lançou o dela, que funciona um pouquinho melhor do que o do Windows, então agora eu uso o Auto HDR, que é da própria NVIDIA. Mas é um recurso muito prático e que eu uso há mais ou menos uns dois anos já esse Auto HDR, e ele é perfeito, ele não dá pau, fica lindo, ele consegue pegar jogos antigos que tem, sei lá, 15 anos e transforma aquilo em HDR, fica maravilhosa a imagem. E esse recurso aqui, que vai ser a super resolução automática, ele vai fazer a mesma coisa que o Auto HDR faz, só que na parte de aumentar a resolução do jogo sem arregaçar com a sua GPU, que não está dando conta do recado. Então você vai poder, tipo, renderizar o jogo em 1080p e joga numa tela 4K, como se fosse mesmo renderizado em 4K. Isso vai ser nativo pelo próprio Windows, isso eu achei muito legal. É uma tecnologia que a própria Microsoft está já deixando aberta, já para todos os desenvolvedores de jogos, já deixarem já implantado dentro dos jogos dela. Então todo jogo que for compatível com esse recurso aqui, já vai ser ativado automaticamente. E pelo que estão falando, mesmo jogos que não tem essa tecnologia neles, como jogos antigos, o próprio Windows usando inteligência artificial, ele vai conseguir criar isso em tempo real, assim como ele faz com o Auto HDR. Isso é uma coisa que eu achei, gente, muito legal. É genial essa ideia que a Microsoft teve para colocar aqui no sistema. E a parte que eu achei mais legal ainda é o seguinte, como eu já tinha falado em um vídeo há mais ou menos um mês, mais ou menos, falando até sobre algumas tecnologias que são de inteligência artificial, deixa eu tomar água aqui que eu fiquei emocionado agora. É que fala-se muito sobre a necessidade de ter um chip chamado NPU, que é um chip dedicado somente para ele fazer cálculos de inteligência artificial. Mas pelo que já está sendo falado, inclusive a própria Microsoft falou já que ela fez lá uma apresentação lá em uma conferência que eles chamam de GDC 2024, que é um evento que a Microsoft fez. E lá eles fizeram uma palestra bem grande até falando sobre esses recursos aqui. E lá o cara explanou perfeitamente falando assim, olha, essa tecnologia vai funcionar tanto com o NPU quanto com o GPU. Então se você tiver uma placa de vídeo no seu PC, você vai poder usar os processadores da placa de vídeo, que ele é muito mais eficiente do que a CPU que tem no seu computador, para ele fazer esse tipo de cálculo. E você vai poder usar esses processadores que são da GPU, seja LMD, Intel ou NVIDIA, para você poder fazer esses cálculos. Então é uma tecnologia que é compatível com qualquer placa. Então é muito legal a gente ver isso sendo bem assim democratizado aqui no Windows. É uma coisa que eu estou gostando bastante. E o que vai deixando nessa parte aí, pelo menos nessa parte de jogos, essa parte lá de otimização das coisas, vai deixando o Windows bem mais longe do Linux. Cada vez mais, porque a gente não tem essas tecnologias dentro do Linux. Então o Windows está agora dando uma pernada assim, que ele está lá na casa do chapéu e o Linux ficou lá atrás, para esse tipo de atividade, pelo menos para as outras coisas. O Linux é tão bom quanto o próprio Windows, mas é uma coisa bem legal da gente ver aqui. E quando é que vai chegar isso? Quando que isso vai estar disponível para a gente? Isso vai estar disponível para a gente provavelmente quando chegar já o update 24H2. E nós vamos, quando tiver o update 24H2, a gente vai ter essa função aqui também lá no nosso menu, que vai ser o seguinte, vai ter alguns aplicativos que vão ser beneficiados por essa tecnologia também, como eu já tinha falado para vocês. Vamos supor que você tem uma câmera que não tem imagem tão boa, quando você faz uma videochamada. Principalmente câmeras que vêm no caso no notebook, elas são horrorosas, a imagem delas é podre. Então você tem que comprar uma câmera separada para você ter uma imagem minimamente decente. Com essa tecnologia, ele vai dar uma limpada para você nessa imagem, vai aumentar a resolução dela, a nitidez dessa imagem, e vai ficar uma imagem bem melhor. Então isso é uma coisa bem legal. E você alia isso junto com a parte de áudio, que ele vai usar inteligência artificial para ele filtrar o áudio também. Vai ser um combo magnífico e isso é muito legal. E pelo que estão falando aqui, ele vai funcionar também com outros aplicativos também. Eles não falaram quais, mas provavelmente aplicativos que mexem com imagem, principalmente, como o Appet Brush, como o editor de foto do Windows, coisas assim, vão também poder ser muito beneficiados por essa super resolução. É uma coisa que a gente já vê, que a gente está vendo bastante em jogos, mas não dentro do sistema operacional. E nenhuma dessas tecnologias de jogos a gente viu até agora sendo usada para a gente mexer, sei lá, com algum aplicativo dentro do Windows. Então é uma coisa que eu gostei bastante de ver. É uma tecnologia que está prometendo bastante. Então vamos ver agora quando é que vai no caso aqui chegar o Direct SR, né? Ou Direct SR, né? Que é esse nome que a gente está vendo aqui, né? Quando é que ele vai estar disponível para a gente? Ah, e detalhe, ele vai estar disponível no Windows 10 também. Então não é um recurso exclusivo do Windows 11. Ele também vai estar disponível no 10 também, né? Então vai ser uma coisa que vai beneficiar todo mundo. E aí a gente cai naquela, né? Que falaram que lá o Windows 11 tinha tecnologia para ele usar inteligência artificial e o Windows 10 não tinha, né? Parece que não é bem assim, né? Tanto que agora eles vão liberar essa tecnologia para o 10 também. Sem falar que o Copiloto também está lá no Windows 10 também, né? Então vai saber o que passou pela cabeça dela. Mas eu quero saber a sua opinião aqui sobre esse recurso. Você acha esse recurso legal? Você acha que ele vai beneficiar a sua vida em algum aspecto? Ou você acha que não vai fazer diferença nenhum na sua vida? Depois escreva depois de baixo aqui nos comentários que eu sou bastante curioso para saber as opiniões de todos vocês aqui no canal. Então pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, quiserem e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Então pessoal, eu posto um vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal? Um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e eu vejo vocês daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!